E em Rio Preto, pais de alunos estão revoltados e preocupados. É que acabou o contrato entre a Prefeitura e a empresa que faz a limpeza nas escolas municipais. O poder público garantiu que a transição termina na semana que vem. Ou seja, as agentes de limpeza devem voltar a trabalhar na segunda-feira. Essa mãe que não quer ser identificada conta o absurdo que ouviu durante uma reunião da escola do filho no começo dessa semana. A diretora fez uma reunião aqui com pais de alunos. E o que ela disse nessa reunião? Que foi custeado. Não tinha o produto de limpeza, não tinha funcionários para limpar. E ela custeou até, inclusive, der ter gente na residência dela. Aí os pais, a diretora não pediu. Os pais propuseram em trazer os produtos de limpeza e limpar a escola. Marina trabalha como auxiliar administrativo nesta fábrica de lingerie em Rio Preto. Desde terça-feira, ela conta que está trazendo a filha de dois anos e meio para o trabalho. É que ela e outras mães foram orientadas a não levar os filhos para a creche pelos próximos dias. Não era para ela estar aqui, porque ela é uma criança que gosta de brincar muito, de interagir com as outras crianças. Então é fundamental. E uma escola não pode ficar um dia sem limpeza. A filha dela fica em período integral nesta creche no Jardim Simões, região norte de Rio Preto. Mas essa situação, segundo as mães, está sim em outras escolas também. O problema é que o contrato com a empresa que faz a limpeza nas 135 escolas municipais de Rio Preto acabou e não foi renovado. Mas, segundo a prefeitura, uma outra empresa ganhou o processo licitatório. Só que os trabalhos ainda não começaram. Nós já estamos com a empresa que venceu a licitação aqui em Rio Preto, já chamando os funcionários, organizando eles nos postos. Então, o mais tardar, na segunda ou na terça-feira, o programa de atendimento às escolas vai estar completamente restabelecido. Obrigado. Obrigado. Obrigado.